Bum bum pra balançar, bum 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 Sou uma pegadora de demais E essa é a muita pegadinha Vem lá, azul, hein? Vem lá, azul, hein? Vem comigo assim Vem comigo assim Criar as novinhas dedicando fazendo a coreografia O que foi que essa novinha 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 É aquele lá que mora na casa Na casa daquele É, mostra que não tem que ir no mercado Mas não tem que ir no mercado Agora do que de manhã, né? Mas é onde? Aqui na casa da frente Outra casa E mal lá É, velho, tem que ir no mercado Tem que ir no mercado amanhã É? É